Vamos dar uma olhada Que hoje o César Fabris Ele é o assessor lá Das mídias ali e tudo mais Do Douglas Costa E eles tem detalhes De como foi a reunião com o Douglas Costa E também conta, né Sobre o desejo de Douglas Costa De voltar ao Grêmio Vamos ver o que ele falou sobre Agora conta pra nós então um pouquinho da reunião E Eu vou trazer isso aqui como um vídeo, tá E antes que eu me esqueça Quer camisetas Qualidade, que nem essa daqui NTG Imports, tá, com cupom NOTEG Tem 5% de desconto Frete grátis pra todo o Brasil Lembrando, link No comentário fixado E na descrição também Cara, o negócio é brabo lá, frete grátis pra todo o Brasil 5% de desconto Pra quem usar o cupom NOTEG Ah, não achei a camisa do time que eu queria Ah, não achei o modelo tal Vai lá e pergunta pra eles Pede no WhatsApp Ou e-mail Ou Instagram Tem lá no site deles Que eles acham lá E conseguem pra vocês Qualquer camisa Beleza? Bora assistir isso aqui Se tu puder contar, né Um pouquinho de como é que foi essa reunião Lá em Xangri lá Do Douglas Costa Tu participou junto, né Tá, tava lá Eu e o Adriano Que tá aqui do malado aqui O... Na verdade é o seguinte O que eu fiz Eu só fiz como gremiço no meio campo No meio campo ali Com guerra Guerra, acho que não vai se importar de eu falar também Porque foi uma conversa bem informal Não falaram de valores em nada Foi uma conversa que eu quero Foi bem isso aí, sabe Ele explicou um pouco o que aconteceu lá no ano Como é que foi o ano dele nos Estados Unidos Mostrou que está afim ou não de voltar Ou que qual é o plano para o futuro Porque o Flamengo também queria Foi basicamente isso Não falamos em valores De receber Ou deixar de receber Nem a dívida que o Grêmio tem Tanto que foi um dos motivos Que o próprio Guerra O presidente aceitou Conversar com ele Porque, pô Até ele brincou Pô, tô devendo 7 milhões pro cara Pô, não vou atender o cara Fica atender Fica atender Se ele ficar fé pro cara E nisso aí Pra gente ver Como as histórias Acabam Não sendo contadas Pro torcedor E eu faço isso Todo mundo que me pergunta Cara Tu abriria mão De 40 milhões O cara abriu mão O cara poderia ganhar 40 milhões Na Juventus Sem fazer nada Do jeito que estava fazendo lá Se lesionando no banco Se lesionando no banco Retrante de vez em quando Estava lá Ele resolveu diminuir A metade do salário De 3 milhões Pra 1 milhão e meio E veio Não recebeu Porque não atingiu as metas Lá Tudo mais não recebeu E ele estava disposto Mais uma vez A abrir mão De alguma quantia E eu fico pensando Cara Mas será que eu aceitaria Eu não aceitaria Tu está me devendo 4 milhões Meu amigo Eu quero meus 4 milhões Como tu vai pagar Não sei E ele No dia que ele foi embora Ele foi muito parceiro Falei Não Faz do jeito que o Grêmio Consegui pagar Ele não ficou no Grêmio Porque O Grêmio não quis A direção não quis Porque não tinha como pagar Falava pra ele Cara Não tem como pagar Eu não tenho como pagar Eu não tenho como anular Esse contrato que eu tenho Se eu ficar contigo Eu vou ter que pagar O teu dinheiro aqui Seja 800 mil mesmo Que era o teto ali dele Era 800 mil Não tem como pagar Numa série B Como é que eu vou pagar Ele queria ficar na série B Pra ajudar Queria Queria Tanto que no dia que ele O pessoal disse Que não tinha mais o que fazer Pra ele sair da concentração Pra ir pra casa Ele me ligou Estava chegando em casa até Estava chegando em casa Fiquei na garagem Conversando com ele Daí E aí eu dei o conselho pra ele Mano Fala Fala Não precisa ser comigo Eu não estou Não estou Querendo me promover Fala com quem tu quiser Mas tu tem que falar Tu tem que mostrar Aí ele Não Deixa assim Deixa assim Vou seguir meu rumo Quem conta a história Primeiro leva fama Aí a de antiga gestão Contou uma história Parecia que o cara Quis embora Não vou ficar na série B Dando um exemplo Não Que chegaram pra ele Foi o seguinte Cara não tem como te pagar Só que não chegaram Não tem como te pagar Quem sabe a gente Não tenta pedalar isso aí Em 60 vezes E tu continua aqui com a gente Não Não era nenhuma opção pra ele Simplesmente Ah não tem como pagar Um abraço Ah isso foi sacanagem Isso foi muito sacanagem É E aí ficou como se o cara Estivesse embora É que só assim Alguém Ia estourar em alguém Sempre Pô O mais famoso era ele Estourar não Falta de comprometimento E ele deu arma ainda né Com o tchauzinho na hora errada Com o responder no Twitter Então ele deu arma também pros caras Aí os caras aproveitaram E o Flamengo quis também ele Teve proposta do Flamengo Feio Teve Só que daí Eu não sei por que ele não quis Ele sempre falou Que só queria jogar no Grêmio No Brasil E sempre foi isso aí Tanto que o Gabigol ligou pra ele Eu voltei uma época ali Que o Gabigol e o Brás ligaram pra ele Chamaram de vídeo os dois E ele Não E pior que ele Pior não Ainda bem Ele é gremiço É o cara gremiço Ele é Volte pro meio Ele tá Ele acompanha os jogos do Grêmio Ele acompanha Ele acompanha Ele acompanha Ele ganhou o jogo agora com a Recopa Ele só me mandou Eita treinador Não viu a cor da bola Aí eu também com o Suárez É difícil né Sem o Suárez tava uma unha Eu brinquei Mas ele acompanha Tá direto vendo Ele me liga Uma vez por semana Ele me liga pra saber Como é que tá o Grêmio Ele me liga E tu trabalha com ele desde quando? Não O oficial O oficial foi uns 5 meses Ah tá Ah não Agora há um tempão Não Porque aquela Aquela De ele ter apagado as fotos no Instagram Que ele também foi um tiro no pé E aí gurizada E aí Nesse corte Nesse episódio do Papo Copeiro É um episódio do Papo Copeiro isso É um corte Daí da Do que o Fabris falou sobre o Douglas Costa Porque tem versões né Do que se fala Aí sobre o Douglas Costa Em versões que falam Sobre ele Claro que a gente sabe Tudo que aconteceu As coisas que aconteceram Foi uma Foi vários erros Né Foi vários Foram vários erros Aí Em Em conjunto Porém Ele quer Voltar pro Grêmio Deixa eu ver se eu Deixa eu ver se eu Eu consigo localizar Sobre o retorno dele Eu acho que ele falou Sobre o Acho não Ele falou Quero ver se eu acho A parte que ele fala Sobre o retorno do Douglas Costa Este ano Vamos lá Vamos tentar localizar Danilo Fernandes Foi o eleito melhor da temporada Pô salvava tudo O Inter tomava 5 Ele defendia 20 Deixa eu ver Mas vamos lá pro 10 mil Ele ia aceitar Cara Ele Ele é muito grêmista Quer ainda voltar Não Nem isso Nossos goleiros conseguiram Então é isso Que eu Que eu penso Eu tenho mais pensamento Do Do De gestão Do que da emoção Se eu vou botar na emoção Eu nem atendo o Douglas É isso É isso Então é isso que eu queria saber Então tu acha E o Douglas Ele quer voltar pro Grêmio Ele quer ainda voltar Ou não Ele quer Ele quer Ele quer Fazer a imagem dele Reconstruir a imagem dele Cara Só pra você ter noção O Renan me ligou agora Há pouco Que é o braço direito dele Que nós trabalhamos juntos também Ele vai me matar Eu falar isso Mas eu vou falar Porque é o seguinte Ele tava disposto Só pra te ver O Grêmio pagava qualquer valor Pra ele Qualquer valor E ele tava disposto A vender algumas ações Algumas casas Que ele tem E alguns investimentos dele Pra cobrir A vinda dele Pra ele continuar Tendo o padrão De que ele tem de vida hoje Olha a ideia do cara Caramba Isso aí E se eu chegasse pra ele E meter e explicar Cara Vamos jogar por 10 mil Dando um exemplo Não foi isso que o Grêmio ofereceu O Grêmio nem ofereceu nada Só pra deixar claro Mas vamos lá por 10 mil Ele ia aceitar Cara Ele Ele é muito gremista Só que o que acontece É aquela história De saber se comunicar Que é o que eu Bati na tecla Que eu tô batendo na tecla Com ele Que é a questão De se comunicar com o torcedor Que não adianta eu falar Eu tenho que mostrar É mesmo que eu falar Eu sou gremista Ele tá aí Não tem uma camiseta Não falo nada do Grêmio Não sei nem em Cataluíno Que gremista que tu é Então é isso que faltou E eu faço questão De falar as coisas Sou transparente Com o torcedor Eu falo Não é isso aí Ele tava abrindo mão Ele ganha Ele tá ganhando na casa Lá de um e pouco Um milhão e quatrocentos Um milhão e quinhentos Ele tava abrindo mão Se fosse o caso Ele abriria Então é a prova Que o cara quer Eu acho só o fato De ele ir até O encontro do presidente E conversar Trocar uma ideia Acho que já foi um avanço Ele entrar em um dos maiores programas De rádio aí do Brasil E pedir desculpa pro torcedor É outro avanço Porque esse jogador Não tá acostumado A ouvir não E não importa Não é porque os caras Que trabalham comigo Eu vou passar pano Não, não tão acostumados Até é difícil É, mas o Douglas Costa, né? Exato Porra, tá louco Ele vai dizer pra mim Ele pode me quebrar Nossa, tá Beleza, Fábio Tu tem razão Beleza Abre tua conta agora aí Vou abrir a minha agora Vamos ver Desse jeito eu tô milionário E tu? Ah, pois é Eu não Poderia ir muito bem Sim, sim Mas ele não Baixou a crista E tem razão Tem razão Não, é isso aí mesmo Tanto que, porra Eu fiquei feliz Quando ele me chamou Pra gente fazer alguma coisa Porque, porra Eu não Sinceramente Eu não quero que ele seja igual o Ronaldinho Ele saiu assim, né? Primeiro Ele não tem a vida do Ronaldinho De ficar escondido Escondido que eu digo Ficar lá no sítio dele Lá e tudo mais Cara, a vida dele Ele gosta daquilo ali O Douglas não é disso aí O Douglas é mais urbano Ele é mais Sair no shopping Bom, não é todo O cara aqui do lado aqui Diz que o Douglas vem aí Ele é assim Sim Então ele é uma pessoa E ele não é mascarado Ele é uma pessoa que vem aqui Ele é envergonhado Assim, vai ficar mais na deles Mas ele não é É uma pessoa que vai vir Se vier, se eu falar assim Eu vou É de palavra Ele vai O Diego Souza também é assim Então Então isso que eu fiquei pensando Cara, ele não merece terminar assim É isso que eu pensei Ele não merece É o cara que não merece Pela carreira dele e tudo mais Ele sempre mostrou carinho pelo Grêmio Não é porque foi uma gestão horrível Que nós vamos acabar com o cara Mas ele também fez por merecer Eu também tenho outro lado Ele fez por merecer Sim E ele tem noção disso A gente estava assim Tanto na expectativa Eu lembro da tela Tu entrevista com ele Ele fala Não, Grêmio Pô, cara Tudo isso a gente está Ele é muito Grêmio Cara, a gente Ele me fodeu Isso sim Eu passei um mês chegando na arena Abriu a porta do elevador Os caras, a torcedora Olha a fala Colorado E o Chava que estava colorado com a gente Todo mundo achou O pior é que foi uma brincadeira Cara, aquele dia A antiga assessoria dele Resolveu fazer em um dia só Todas as entrevistas Cara, o cara Para fazer uma entrevista É um parto Imagina ele fazer seis Aí eu peguei e falei Vai dar merda Mas enfim, gurizada Ele Quer voltar para o Grêmio E quando perguntado ali para o Cesar Fabris Cara, tem algum momento do Do episódio ali no Papo Copero Ele fala Que o Douglas Costa Quer voltar este ano ainda Ele quer voltar este ano ainda para o Grêmio O contrato do Douglas Costa Vai até julho Se eu não me engano, tá? Deixa eu até confirmar aqui Na verdade ele está interessado em rescindir o contrato Para voltar para o Brasil Ele tem Ele tem um Acho que o contrato é o final deste ano Deixa eu ver O Grêmio O clube pelo qual Douglas Costa atuou em 2021 O Fabris Ele confirmou novamente Que o atleta tem o desejo de retornar ao Clube Gaúcho Para refazer a sua imagem Tudo depende do Grêmio e do Renato Portaluppi O Renato que gostaria de jogar De treinar novamente aí Não, não vai mexer não Ele ia treinar e não conseguiu treinar o Douglas Costa Ele gostaria de treinar o Douglas Costa O jogador estaria disposto a abrir mão de parte do seu salário milionário Que atualmente nos Estados Unidos Beira a casa de 2,5 milhões de reais mensais Para retornar ao futebol brasileiro E obviamente ao Grêmio Ele tem contrato até 2024 É isso Até 2024 E ele estaria disposto a ressentir para voltar este ano É isso É isso O Douglas Costa tem contrato com o Los Angeles Galaxy Até 2024 Eu acho que é no início Deixa eu até ver Até 2024 2024 É isso mesmo E aí ele estaria Interessado em ressentir o seu contrato Para voltar para o Grêmio Para fazer aí novamente Né mano Tentar reconciliar Aí Se reconciliar com a torcida E com o próprio Grêmio Acredito que até o final de 2023 Então eles falam em 2024 Porque eu acho que é o início de 2024 Que é o final de temporada lá Acredito que seja isso Mas só para contextualizar Ele estaria disposto a ressentir Né Deixar de receber Mais alguns milhões Para retornar para o Brasil Lembrando tá Para quem ficar comentando Ai mentira Ele não vai fazer isso Ele não vai deixar de ganhar milhões Gurizada Ele fez isso Lá na Juventus tá Ele deixou de ganhar milhões Para vir para o Grêmio Então Bom Tá aí o corte Tá aí o que o O Fabris falou Assistam lá Compreta depois do Papo Copero Caso queiram Ver tudo Beleza? Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E deixe a sua opinião aí Sobre a volta de Douglas Costa Para o Grêmio